Música Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui no nosso segundo episódio Na nossa série de Survival Jungle, pessoal E bom, o que eu quero fazer aqui hoje, galera? Bom, eu vou começar a ir atrás da galera, velho Bom, o que eu queria fazer antes, velho Eu queria deixar um set de coisa, velho De look separado, tá ligado? O Luiz morreu de novo, cara Meu Deus Caraca, calma Vamos ver se a gente consegue A gente já matou o Luiz no primeiro episódio Foi muito sem querer que eu matei ele, velho Mas acontece, né? Acontece nas melhores famílias O Luiz morreu naquela hora, galera Opa, mais perolazinha Mais perolazinha Ai, esse bichinho é chato Sai que esse bichinho é chato Sai que esse bichinho é chato Sai de mim Sai de mim Opa Tem coisa aqui Ixi, parece que o quadro tá coisado Não sei, não sei, não sei Ixi Ixi, consegui sair Consegui sair Consegui sair Calma Calma Caraca, veio três seguidos disso Cadê a galera, velho? Cadê o pessoal? Ali tem um Ali tem um Luiz Ah, você não tá apagando de zoeiro, né? Você não tá apagando de zoeiro não, né, Luiz? Vamos mostrar o outro capiroto Se ele vier pra cima Se ele vier pra cima, ele vai tomar? Se ele vier pra cima, ele vai tomar? Herou Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah, achei Achei Calma 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 Caraca, duro que ele tá de Herobrine, velho Isso que ferra, velho Ai, calma Isso daqui é alguém? Não, não é ninguém, não Calma, não é ninguém, não Calma, calma, calma Ixi Mateu 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 Beleza Beleza Calma Calma Tem um cara aqui Tem um cara aqui que eu vi passando Eu vi passando um cara aqui Vem aproveitar essa força Essa força, sete minutos de força Força 1, força 1, usa aí Quem tá ali? É o Resente É o Resente, calma, calma Calma, 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 calma Calmou, 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 calmou Olha o Poc aqui 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 Vem 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 Poc morre 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 esse dedo não vai morrer não sai fora caraca calma 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 deixa eles brigando deixa eles brigando deixa eles brigando mano olha o luís onde ele tá velho calma 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 tá muito forte tem uns minutos de força aí quem tá tirando velho quem tá tirando um ele está com força também esse filho da mano calma calma vamos Acomorada para aqui. Para aqui, por aqui, por aqui. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Isso daqui é porção? Botou aqui. De nada. Calma. Cadê? 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 Ali. Eles estão brigando. Eles estão brigando. Calma Sai, Luiz Sai, Luiz Sai Sai Sai, tá todo mundo se batendo, velho Não bate no meu mozão Não bate no meu mozão Zão Nossa, o Poco tá gastando tudo também, né, velho O cara tá gastando... Nossa, minha armadura tá acabando Minha armadura tá acabando Minha armadura tá acabando Beleza Beleza Vambora 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 Voar, voar Subir, subir Tá Opa Opa Peguei isso Peguei isso Peguei isso, beleza 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 E o caso que tô O caso que tô Nossa Boa Que lindo Que lindo que eu acabei de pegar Que lindo Lindo Lindo, lindo Peguei outra armadura, galera Outra armadura de look Opa A espada é normal, será? É Droga Precisava de um peitoral novo Só Nada Nada Tá, cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Nada Nada Olha Ali um Ali um A armadura Tá quase acabando Velho Vem Pock Eu vou tirar tudo isso dele Vou tirar tudo isso dele Beleza Beleza Eu vou tirar tudo isso dele Calma 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 Vai agora Vai agora Vai acabar Vai acabar Vai acabar não 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 Come outra Come outra Não ligo Não ligo Não ligo Só não quero que meu negócio acabe Calma, calma, vou matar o Poker Vou matar ele uma vez Cadê ele? Ele quase morreu Ele quase morreu Calma Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Cadê ele? Cadê ele? Por onde ele foi? Conta não, conta não, conta não Caraca, tudo ele tá tudo acabando Tá tudo acabando Tudo acabando, meu Deus do céu Calma, 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 calma Calma Tá, beleza, beleza, beleza Tá tudo tranquilo, tudo tranquilo Calma Calma Calma, calma Calma, calma 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 Matei 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 o Luiz Lol Matei o Luiz 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 É o que, mano? É o que, mano? É o que? Eu não entendi nada Não entendi nada Tá, tem eu Boa Boa Maçã Maçã, boa Calma 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 Calma, 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 calma Eu preciso não ficar Putz Nossa, tem o Wii ainda, velho Ainda tem o Wii Caraca, ainda tem o Wii, mano Nossa Senhora, vai ser complicado isso daqui, pessoal Luiz morreu, então ele pode colocar Game Mode Beleza, então, né? Bom Que susto, Luiz, mano Tá, cadê? Cadê a galera, velho? Cadê a galera? O Pokémon morreu por um zumbi, beleza Beleza Bom, galera Eu vou ficando com esse vídeo por aqui, mano Eu espero que vocês tenham curtido aí, beleza, mano? A gente conseguiu matar o Caso e o Luiz, velho Foi muito épico, mano Assassinamos duas pessoas aí Então, velho, a gente tá bastante forte até, velho Bastida dá até pra gente ganhar, se duvidar, velho Vamos ver se a gente consegue aí, né? Espera... Mano Vocês viram que ia acabar o vídeo de boa, né? Vocês viram que ia acabar o vídeo de boa, né? Vocês viram que ia acabar o vídeo de boa Veio o Poker querendo brincar Veio o Poker querendo brincar Veio o Poker querendo brincar Tá Tá bom, tá bom Tá... Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Tá... Vamo brincar, então Vamo brincar, então Vamo brincar, então Vamo brincar Vamo brincar Vamo brincar Dele quebrou o meu Dele quebrou Dele quebrou Dele quebrou Dele quebrou Dele quebrou Dele quebrou Toma, toma Toma Eu ia acabar o vídeo de boa, velho Eu ia acabar o vídeo de boa E ele chegou me assassinando Então, é isso aí, galera Eu espero que vocês tenham curtido aí, beleza? Já sabem, deixa aquele like aqui embaixo que é muito importante E é nóis, galera Vamos ver se a gente consegue ganhar isso daqui Um beijo, um abraço e tchau